GAMELOFIT 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 o jogo assim que ele abria, mas enfim, como o próprio nome já diz, ele se passa no Rio de Janeiro, e é bem interessante ver qual a visão que os gringos têm do nosso país. O segundo jogo da franquia que eu joguei é simplesmente o melhor, Gangstar Vegas. Esse daqui é provavelmente o jogo mais famoso da Game Lofty, pelo menos eu acho, os gráficos dele são muito bonitos, ele tem uma enorme variedade de armas e veículos, sério o jogo é muito complexo. NANI?! Eu estou bem, cacacá que moleque burro. É o quê? Fala isso agora sua baleia, fique parado, a partir de agora eu sou gordofóbico, enfim, o Gangstar Rio é um jogo pago, mas o Gangstar Vegas é grátis, então como será que os caras ganham dinheiro com ele? É isso mesmo o que você pensou, a Game Lofty atolou esse jogo de microtransações, não só esse como também o último jogo da franquia lançado até agora, o Gangstar New Orleans, mas, a principal diferença desse jogo para os outros é que ele tem gráficos mais cartoon, na época eu até pensei que a empresa fez isso para ter uma variedade maior de missões, ou até um mapa maior, mas não mano, as missões desse jogo são bem chatas e repetitivas, os caras até meteram um sistema de fazer bases em a mano, e agora chegou a hora de falar das duas melhores franquias da Game Lofty na minha opinião, as duas são do gênero FPS, a primeira dela se chama Nova, uma cópia de Halo. Halo, o primeiro jogo foi lançado em 2009, e para a época até que os gráficos eram bonitos, ainda mais se levarmos em consideração os aparelhos daquela época, eu só não gostei do giroscópio, o jogo já veio com ele, e eu não consegui desativar, mas enfim, o Nova 2 foi lançado um ano depois, ele trouxe uma maior variedade de armas e de inimigos, os gráficos melhoraram um pouco, e a trilha sonora se parece mais com a de Halo, fora que o combate também foi aprimorado, mas nenhum desses dois jogos se compara com Nova 3, lançado em 2012, na moral eu tenho certeza absoluta que esse aqui é um dos melhores jogos já feitos pela Game Lofty, tudo nele é perfeito, a ambientação, o level designer, os inimigos, a dificuldade, o arsenal, literalmente tudo, a gameplay desse jogo também é mais frenética, do jeitinho que eu gosto, e só pra deixar claro, eu não vou falar do Nova Legacy, porque esse jogo é uma porcaria, sério, nem baixem essa droga, o engraçado é que ele tá disponível na Play Store, enquanto os outros não estão, mas fazer o que nem é, e agora chegou o momento de falar da minha franquia favorita dessa empresa, uma franquia incrível, e que a cada jogo só foi evoluindo, Modern Combat, o primeiro jogo foi lançado em 2009, um jogo muito bom para sua época, gráficos bonitos, boa jogabilidade, level designer interessante, e um arsenal enorme, só esperando você capotar os inimigos na bala, e até mesmo hoje em dia ele, consegue ser um jogo bom, o segundo game foi lançado um ano depois, e na moral mano, o salto gráfico que teve do primeiro para o segundo jogo foi enorme, os cenários e armas estão mais bem detalhados, as missões são bem mais interessantes, a história tá um pouco mais elaborada, já que no primeiro ela era bem aleatória, o terceiro jogo foi lançado em 2011, ele é na minha opinião um dos melhores jogos da franquia, esse daqui melhora tudo o que foi visto nos jogos anteriores, principalmente a jogabilidade, pois agora os controles são bem melhores, mas o ponto alto desse game pra mim é a história, ela tem um total de 13 fases, cheias de ação e objetivos para você concluir, esse jogo só não é melhor do que o Modern Combat 4, esse daqui é o meu jogo favorito da Game Lofty, e olha que eu só zerei ele algumas semanas atrás, é impressionante o que a empresa fez com esse jogo, apesar de eu gostar mais da história do Modern Combat 3, a história desse aqui não deixa a desejar, o que mais me impressionou foram as batalhas, você realmente se sente lutando pela sua nação, se você nunca jogou essa franquia eu recomendo que comece por esse aqui, e por fim nós chegamos no último jogo lançado, e bom, eu não gosto muito dele, o mais engraçado é que ele é o jogo mais famoso da franquia, mas não porque ele é o melhor, e sim porque é grátis, os dois primeiros jogos não estão mais na Play Store, e os outros são pagos, e como esse jogo aqui tem gráficos bonitos e é grátis, todo mundo trata ele como se fosse uma obra, prima, ignorando o fato da Game Lofty atropelar ele de microtransações, eu não estou dizendo que esse jogo é ruim, mas os Modern Combat 3 e 4 ainda são melhores, pelo menos o quinto jogo ainda é melhor que o Modern Combat Versus, que eu nem vou perder meu tempo falando dele. Pois é galera, o vídeo foi esse, comenta aí qual o seu jogo favorito da Game Lofty, ou quais desses jogos você jogou, e aqui no final eu queria agradecer a esses dois consagrados que fizeram fanates, obrigado rapaziada, mas é isso, até a próxima, falou! Hehehehe, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal do Samba Link, eu sou o Voz dos Sans, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, além de ativar os sinos para receber os novos vídeos, muito obrigado mais uma vez por assistir, e até o próximo vídeo, hehehehe! Tchau! Tchau! Tchau!